O protagonista foi uma puta experiência e foi um puta aprendizado também. Eu aprendendo a fazer mais cinema e a partir daí eu fiz muitas participações em filmes, longas metragens, curtas, médias, até chegar à televisão. Então, tu fez todos os personagens que a gente possa imaginar, até cangaceiro. Meu cangaceiro foi um cangaceiro muito esculhambado. Muito massa, cara. Foi uma experiência fantástica. A gente gravava no sol quente, no final do ano, 2021. No final do ano, a gente gravou o cangaceiro do futuro. Carreira, deixa eu lhe interromper aqui. Pessoal, vocês que me acompanham aqui sempre no canal falando sobre o cangaço, eu estou aqui hoje com duas personalidades do mundo da arte aqui no Ceará. Magno Carvalho, que a gente produz o programa um dia com o profissional e com o Carreira. O Carreira, vocês vão depois conhecer a vida dele quando vocês forem assistir o programa. Mas por que eu fiz essa interrupção aqui, gente, aqui no canal do cangaço? Porque o Carreira é uma prova de quê? De que hoje em dia, gente, nós temos que esquecer aquela parte cruel e cruenta que foi a época do cangaço e trazer para hoje, onde o cangaço hoje em dia é o quê? Ele é turismo, ele é artesanato, ele é gastronomia e ele é arte. E o Carreira aqui é uma prova disso. Participou de um filme que foi para a televisão, muito comentado por todos que assistiram. Carreira, fale um pouquinho aí dessa sua participação para a gente aqui. O cangaceiro, eu ganhei um presente maravilhoso, final de 2020, a gente gravando assim, pandemia, cara. Uma loucura. No sertão do Quixadá, eu fui chamado para fazer um cangaceiro cego. Então, assim, era uma comédia, lógico, é uma comédia e era uma série da Netflix, ainda está na Netflix. Então, quem quiser assistir, assiste, o cangaceiro do futuro. É genial, cara. É assim, a gente brincou com essa questão do cangaço, né? Trazendo tudo aquilo, toda a vestimenta histórica, toda a experiência, mas brincando jocosamente com a história. A gente contava a história de um certo rapaz que era mototaxista, que é o Edmilson que faz brilhantemente, que aí ele sai do presente e vai para o passado. E no passado ele se encontra com todo um laço amoroso e afetivo com uma determinada mocinha que vira cangaceira junto com ele e ele finge ser Lampião, só que ele se encontra com o verdadeiro Lampião. Cara, é maravilhoso, é uma comédia muito engraçada. O Edmilson faz os dois personagens, o falso e o verdadeiro Lampião, e faz de uma maneira muito bacana. Ou seja, a gente oportunizou que as pessoas vissem o sertão de uma maneira mais diferente, vissem o sertão de uma maneira mais engraçada, mas com toda a sua sépia, com todas as suas cores também, sabe? No momento de seca, no momento de dificuldade, a gente sofreia pra caramba vestir nas roupas. A gente vestia a roupa completa, cara. Os bornais, os cintos, as cartões, tudo, 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 só a pino. O chapéuzão, então assim, era pauleira, mas foi prazeroso pra caramba. Isso aí, Carrico, você tá dizendo. Pessoal, nós pesquisadores, eu tô falando agora como pesquisador e não como produtor de conteúdo. Nós, como pesquisadores, a gente sonha com um filme, um documentário, ainda que vá pra grande mídia, contando a verdadeira história do cangaço. Mas isso que o Carrico acabou de falar, isso gera emprego, isso traz renda pro sertão. Quantas pessoas da própria terra foram captadas pra trabalhar e receber ali o seu cachê em fazer aquele trabalho. Então a gente muitas vezes critica, porque nós como pesquisadores, a gente quer o real, mas isso é importante. Porque a realidade hoje é outra. Carrico, parabéns. Obrigado, meu mestre. Já conheço. E olha, eu acho, você falou uma coisa importante, cara, eu também acho, eu acho que a gente tem que se ver muito, né, muito, muito. O Ceará precisa se ver nas grandes telas, precisa se ver nas pequenas telas, precisa se ver, né, então assim, o cangaço da história que a história não conta. Conta com, sabe, dignidade e fidedignidade, tá dizendo? Assim, fidedignos, né, então isso é muito importante. E você é um mestre nisso. Fica bom. Tamo junto. Valeu, Mauro. Um abraço. Obrigado, Juca Rio. Obrigado mesmo. Valeu, gente.